Os trabalhadores desta obra na rua Odolino Dalmolim, bairro Pinheirinho, aqui em Pato Branco, levaram um grande susto na tarde desta quarta-feira. Isso porque um dos trabalhadores acabou sofrendo uma descarga de energia elétrica. Equipes do SAMU e CIAT do Corpo de Bombeiros foram acionados para socorrer a vítima. Fomos solicitados para atender uma vítima de descarga elétrica. Chegando ao local, ele estava sendo amparado pelos colegas de trabalho em cima de uma laje, onde estava sendo concretada uma laje. E nesse momento que ele estava vibrando o concreto, ele sofreu uma descarga ali, quando encostou num fio elétrico. Essa descarga é uma tensão de 220 volts, não houve uma lesão mais grave, aparentemente. Foi mais um susto, digamos assim. Ele estava consciente, orientado, respondia, obedecia comandos. Foi posteriormente atendido pela unidade avançada do SAMU, aos cuidados médicos da doutora Daniela, onde está sendo transferido agora para uma unidade de saúde. Por sorte, o homem não corre perigo de morte após o incidente. Acredito que sim, não apresentava sinais. Normalmente, a descarga elétrica, ela apresenta um sinal de entrada, de descarga e saída. Quando ela cruza, é um sinal grave. Como ele não apresentou esses sinais de entrada e saída, de descarga, então a gente entende que é uma lesão não tão grave. O soldado reforça os cuidados aos trabalhadores que atuam em locais que ofereçam algum risco. Os cuidados sempre devem ser utilizados EPI, utilizar sempre com segurança, observar as normas de segurança que existem. Mesmo utilizando todos os equipamentos e seguindo rigorosamente as normas, ainda você está suscetível a um acidente. Então, acredito que a atenção máxima a isso pode evitar uma tragédia, um dano maior, uma infelicidade. Graças a Deus, hoje aqui foi uma situação mais de susto, mas poderia ser uma situação um pouco mais grave.